Só quem viveu os anos 80 sabe que esse período nos presenteou como uma Roma de série boa. É certo que tinha outras que nem tanto, né? Há de se conviver. O mais bacana dessas séries oitentistas, digamos assim, é porque elas conseguiam mesclar vários elementos em uma única história. Policial, drama, ação, comédia, suspense, ficção científica, através de séries muito massas. Como, por exemplo, MacGyver, a Gato e o Rato, Miami Vice ou a Super Máquina, não esquecendo de Esquadrão com a SEA. E claro, alguma dessas séries acabavam nos apresentando um personagem com um estilo meio canastrão de ser, sabe? Aquele cara metido, que tá sempre envolvido ali com mulheres e coisa e tal. Como é o caso, por exemplo, do Magnum. Nada vai te impedir de desfrutar do novo Magnum Infinity, nosso chocolate em sua forma mais deliciosa. Não! É esse Magno aí não, peraí! Tira esse Magno daí! É esse Magno aqui! Meu filho, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Aí Dentro. Eu sou o Jato. E esse vídeo aqui eu vim trazer pra você um pouco da história dessa série muito massa, que se passou nos anos 80, chamada Magno. E até ao final do vídeo, você vai ficar sabendo que está vindo por aí um remake da série. Pois é! Remake nem sempre dá certo. No entanto, você pode depois clicar nesse cardzinho aqui. Calma, não clica agora. Quando acabar o vídeo, você volta pra esse momento aqui. Clica nesse card aqui, você pode assistir um vídeo em que eu falei sobre uma série, que é um remake de um filme dos anos 80. Mas isso só depois que você assistir esse aqui, tá bom? Agora passa a vinheta aí, Magno, pra gente começar a falar sobre o Marinho. Com o final da série Avaí 5.0, a CBS precisava criar uma outra série pra ocupar não só o horário deixado por ela, uma nova história, além de, claro, reutilizar as locações, cenários e todo o equipamento que foi criado para ela. A ideia inicial da CBS era utilizar a fama de Jack Lord para esse novo papel. Pra você que não sabe, Jack Lord era o Steve McGarrett de Avaí 5.0. Com isso surgiu, em 1980, a ideia da série Magno, que foi escrita por Glenn A. Larson, que desenvolveu um roteiro para Jack Lord de um detetive particular que vivia no Havaí, mas que era um detetive meio mulhereno, que andava em carros esportivos. Na medida em que o roteiro foi sendo escrito, essa ideia foi logo colocada de lado e pensaram em um outro ator pro papel. O ator escolhido seria Robert Conrad, que estreou nos anos 60 uma série chamada The Wild Wild West, ou apenas James West. Como o cara acabou recusando o papel do Magno, a CBS resolveu chamar Tom Selleck pra fazer o papel. Ele já era pouco conhecido de alguns comerciais que tinha feito, além de ter participado e ter sido muito elogiado de um episódio de uma série chamada Arquivo Confidencial nos anos 70. Ah, se você acha que o cara aceitou fazer o papel do Magno assim logo de primeira, negado total. Ele só aceitou o papel depois que a Universal, pra convencê-lo, contratou como co-roteirista da história, Donald Belisario, que deu uma repaginada no perfil ali do personagem, deixando ele mais mulherengo. Já pensou se Tom Selleck recusa esse papel? Acho que dificilmente a carreira dele teria decolado assim tão rapidamente. A participação dele como Magno teve um impacto tão grande que Steven Spielberg e George Lucas chegaram a entrar em contato com ele pra fazer o papel de Indiana Jones. Só que a Universal, que não é besta nem nada, viu? Que os índices de audiência da série estavam boas, e decidiu mantê-lo na série, não liberando pra fazer o filme, justificando cláusulas contratuais que impediam dele participar desse projeto. Assim, acabou sendo chamado Harrison Ford pra fazer Indiana Jones, e o resto da história você já conhece, né? Tá, macho, mas qual é a história da série, afinal de contas? Magno contava a história de Thomas Sullivan Magno III, ou simplesmente Thomas Magno. Tratava de um ex-oficial da inteligência americana, e depois de 10 anos servindo a marinha, ele decide largar tudo pra se tornar um detetive particular, nas horas vagas, um jardineiro, e ter uma vida, digamos assim, menos agitada. Dessa forma, a convite do misterioso escritor Robin Masters, que nunca aparecia na série, ele vai morar numa mansão desse escritor, em troca de manter o local seguro, colocando toda a sua experiência na marinha, para dar segurança ao local e resguardar o patrimônio do espírito. Magno não vivia sozinho nessa mansão, ele tinha a companhia de dois Dobermans, muito bem treinados, chamados Zeus e Apollo. Além de ter a mansão administrada por um ex-oficial do exército britânico, Jonathan Higgins, que era interpretado pelo ator John Hilleman, que infelizmente faleceu no último dia 9 de novembro de 2017. Vimos e convenhamos, Magno tinha ali meio que uma vida que muita gente queria ter, né? Sinal de contas, o cara trabalhava como queria, tinha o uso quase limitado de uma Ferrari 308 GTS, e em seu quarto ele mantinha uma mini geladeira, que era sempre abastecida, com muita cerveja, claro, estava sempre na companhia ali de belas mulheres. E aí, entre uma briga e outra, com o Higgs, ou uma tentativa de fuga dos Dobermans, Magno sempre se envolvia em alguns casos, às vezes escabrosos, às vezes simples, mas sempre contava com a ajuda de dois grandes amigos, que também eram dois ex-fuzileiros que haviam trabalhado com Magno. Eram eles, Theodore Chalvin, ou apenas um do TC, que era interpretado por Roger E. Mosley. O TC era um excelente piloto de helicóptero, e era constantemente chamado por Magno para lhe dar um apoio, quer fosse assustando bandidos que estavam fugindo, ou lhe dar um apoio aéreo, ou lhe levar de um local a outro de uma forma mais rápida. Já o outro amigo era Orville Wilbur Richard Wright, o homem mais complicado do caralho, interpretado por Larry Manette, certamente chamado de Rick, era gerente de uma boate para, digamos assim, só pessoas VIPs, e ele tinha um contato muito próximo ali com o mundo do crime, digamos assim. O grande sucesso de Magno, talvez tenha sido o fato de ela conseguir mesclar todos aqueles elementos que eu falei no início da série. Humor, ação, trama policial, drama. Dentre tantas curiosidades sobre a série Magno, eu queria falar para vocês aqui, por exemplo, que pouca gente, mesmo quem assistiu a série, deve lembrar, ou mesmo ficou sabendo, que era uma participação de uma atriz, que na época ainda era, tanto quanto desconhecida, que era a atriz Sherry Stone. Eu estava esperando outra pessoa, mas tudo bem, senhorita. É Dupré. Diane Dupré. Thomas Magno. Me dê uma palavra de cinco letras para perigosa. Fêmea. Uma outra curiosidade, agora se refere a um spoiler, se você ainda não tiver assistido a série. Esse spoiler, melhor, essa curiosidade, diz respeito ao final da série. Na sétima temporada, com os níveis de audiência baixos, os roteiristas decidiram dar um fim à série. Ou seja, já que ela ia acabar, então vamos terminar de um jeito assim, bem louco. E aí a ideia mais absurda que eles tiveram foi de matar o personagem principal. Ou seja, matar o Magno. Só que para a surpresa de todo mundo, principalmente da CBS, os níveis subiram muito com esse último episódio. E aí a CBS teve que encomendar mais uma temporada. Ou seja, ela foi renovada para a oitava. E aí os roteiristas se lascaram. Como é que o cara tinha morrido na sétima temporada e ia voltar agora a nascer? E aí outra coisa absurda que eles tiveram que fazer foi já no primeiro episódio da oitava temporada, eles acabaram querendo justificar o que tinha acontecido no final da sétima. Na verdade, se tratava ali meio que um sonho do Magno. Ou seja, não tinha sido nada real. Foi uma bela sacada, assim. Pegou os fãs de surpresa quando matou o personagem. Mas aí logo em seguida, no ano seguinte, eles disseram que não, pessoal, era tudo mentira. A gente estava só para se contar a de vocês. Estava só sonhando. Uma outra curiosidade é que até o final dela, em 1988, o Magno tinha certeza absoluta que o Riggins era o misterioso escritor Robin Masters. E devido à morte do ator Orson Welles, que era quem dava vida à voz do escritor, os produtores, não querendo gastar dinheiro para contratar um ator para dizer que ele era o Robin Masters, eles decidiram nunca revelar quem era esse escritor. e esse suspense se manteve, então, por muito tempo. Na verdade, desde 1988 até hoje, ainda não se sabe a verdadeira identidade de Robin Masters. Por falar no final da série, exatamente no último episódio, Riggins chega para o Magno e admite que ele era o Robin Masters, que esse tempo todinho ele estava escondendo aquele segredo. E aí o Magno, então, morto de contente, feliz, satisfeito, porque finalmente descobriu a verdade, vai então para o casamento do amigo Rick. Mas, durante o casamento, e já quase no fimzinho da série, do episódio, Riggins chama o Magno e diz assim, Magno, lembra aquilo que eu falei sobre o Robin Masters? Eu menti. Magno teve seu primeiro episódio exibido no dia 11 de dezembro de 1980. Teve um total de 162 episódios distribuídos em 8 temporadas. E o seu último episódio foi ao ar no dia 1º de maio de 1980. Aqui no Brasil, ele foi distribuído pela MCA com versão dublada pela saudosa Herbert Richard. Versão brasileira, Herbert Richard. Sendo que, em 2 de dezembro de 1981, Magno foi apresentado no especial de final de ano da Rede Globo como uma das novas atrações, passando a ocupar o horário nobre das segundas-feiras à noite. Porém, depois de vários episódios repetidos, foi somente em 1985 que a Rede Globo passou episódios inéditos, mudando também o dia e horário em que o Magno passava. Ele passou de segunda para terça numa atração que na época era chamada de Terça Nobre. Uma nota triste sobre a passagem do Magno pelo Brasil diz respeito à dublagem. Como a Rede Globo não passou a série toda, a última temporada quando exibida pela PNT aqui no Brasil não teve dublagem. Ela foi passada com áudio em inglês e legendada. Mas ainda falando sobre a dublagem, é bacana a gente citar aqui quem eram os dubladores do Magno, Tom Selleck, por exemplo, ficou nas mãos, não, quer dizer, na voz de Francisco Milani, muito conhecida aqui pela gente como Pedro Pedreira, da escolha do Professor Raimundo. Os outros personagens como o Riggins ficou a cargo de Darcy Pedrosa, já o TC era dublado por Márcio Seixas e o Rick foi dublado por Francisco Turelli. Depois de vários anos do final da série, vários boatos surgiam de que a série ia voltar de que iria ser produzido um filme e que em janeiro de 2006 um roteiro estava sendo escrito só que isso nunca foi confirmado. E no ano seguinte, em 2007, um outro quadro de que estaria sendo produzido um filme em que teria Matthew McConaughey como Magno, só que a gente já está em 2018 e até agora não, nada. Lembra que eu falei lá no começo do filme que eu ia te falar que estava vindo um remake por aí da série? Pois é! Pois é! Está vindo um remake! Agora em 2018, a CBS acabou aprovando o projeto para o remake de Magnum P.I. Série essa que já está em pleno desenvolvimento, prestes a estrear e vai ter como personagem principal, o Magnum, o ator Jay Hernandez que esteve no filme Esquadrão Suicida e em Bright e entre outros filmes também. A nova versão de Magnum vai trazer o Thomas Magnum como um ex-marinheiro Ciel que retorna do Afeganistão e se torna um investigador particular. Ele cria uma agência de investigação, ele vai contar com a ajuda de uma ex-agente do MI5, a Juliette pelo Higgins. Além de seus dois amigos, Ricky que será interpretado por Zachary Cohn e terceiro que será Stephen Hill. E claro, a premissa da série vai ser a mesma, eles vão se ver da Mistérios e tudo isso aparelhados pelo misterioso escritor Robin Master. Eu posso até depois de assistir vir a gostar, mas até o presente momento eu já não gostei da série por alguns motivos. Primeiro, o produtor dessa série é Peter Lenkov que é o mesmo produtor do outro remake MacGyver e vemos e convenhamos que MacGyver não ficou legal. O segundo motivo pelo qual eu já não estou gostando dessa série é porque o personagem não tem o bigode clássico de Magno. Caralho, era uma marca registrada. E o terceiro fato que não está me agradando é que Riggins será uma mulher nada contra, mas aí ao invés de enrolar nas confusões que a série original apresentava entre os dois pode acabar acontecendo que a princípio eu não estou gostando. Vamos esperar a série estrear, assistir e ver o que a gente vai achar de verdade. Na descrição aqui embaixo ao final desse vídeo você vai poder conferir no primeiro link o trailer da série que a CBS já divulgou. Até porque a previsão de estreia da série é para o próximo dia 8 de setembro na TV americana. Até o presente momento aqui no Brasil nenhuma TV se manifestou em pegar essa série para trazer. Eu espero que a nossa querida Netflix olhe com bons olhos a série e traga. Seria de uma forma digamos mais fácil da gente assistir do vídeo e baixar os episódios. Então meu filho o que você achou dessa série? Ficou curioso para assistir? Eu lhe aconselho corre atrás procura assistir porque ele é muito bacana e isso é tudo que eu tinha para falar para vocês sobre o Magno e se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo aqui do aí dentro eu peço que você clique nesse botão vermelho que tem aí embaixo e se inscreve aproveita e já ativa as notificações aí do lado e se tiver gostado meu filho já sabe clica aí no curtir que para mim está massa aqui ao lado você tem uma relação com todos os nossos vídeos eu vou ficando por aqui goodnight